Olá, sou a professora Conceição Araújo, professora do campus de IDC, do departamento do DCHT campus 16 IDC, desde 2005. Atualmente, também estou na direção geral da faculdade IDC, FAI, é uma outra instituição, onde desenvolvo um trabalho na gestão. Eu estou aqui, nesse momento, para externar todo o meu apoio à candidatura das duas professoras, Adriana Mármore e Deise Lago. São duas referências na educação baiana, podemos assim dizer, duas referências que têm uma trajetória de muita responsabilidade, de muito compromisso, de muitas lutas. E isso tudo, hoje, vem agregar para essa candidatura a reitoria e vice-reitoria a partir de 2022. Eu acredito muito no sucesso desse pleito, acredito que elas duas terão grandes desafios na gestão. Já fui gestora da Direct 21 no período de 2007 a 2014, sei que não é fácil, mas eu acredito, por conta do perfil das duas, que nós teremos uma grande gestão na universidade. E a professora Deise, nós temos um carinho especial por ela. Eu posso falar de Deise com muita emoção, foi a diretora que me deu a posse, em 2005. E Deise teve um histórico e deixou um legado muito grande no território de IDC pela articulação, transparência e forma de gestão. Uma gestão participativa, onde ela se envolvia e envolvia a comunidade dentro da universidade. Ela abria as portas da universidade para a comunidade. Então, Deise é uma referência para nós, né? Enquanto gestora que assumiu com muita responsabilidade esse departamento. E eu tenho certeza, aliás, nós temos certeza, que as duas vão fazer um brilhante trabalho a partir de 2022 na reitoria da nossa universidade. Então, sou Neb, estou com elas, né? Com a professora Adriana Mármore e com a professora Deise Lago.